MÚSICA Fala rapaziada, beleza? Ouve aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E, mano, pessoal, hoje estamos aqui no nosso segundo episódio da nossa série de Digimon Hardcore Que é nada mais, nada menos que o modpack de Digimon, mano Que, tipo, vocês sabem o que é Digimon, né? Acho que vocês sabem Bom, basicamente é o modpack de Digimon, só que no Hardcore Então, ou seja, a gente não pode morrer, galera, a gente não pode morrer Se a gente morrer, a gente já era, já era E, bom, vocês curtiram demais, mano, eu li todos os comentários falando que, tipo, eu tô voltando, galera Tô tentando voltar mesmo no meu canal, então, meu, eu conto com vocês aí embaixo com o like favorito, beleza? E, meu, manda pra um amigo seu pra ajudar, mano Tipo, só assim você vai conseguir ajudar a voltar mesmo, tipo, a galera ver, tipo, os vídeos, beleza? Então, mano, manda pro seu amigo, pro seu amigo, manda pra todo mundo, mano Quem quer me mandar, me manda um print no Snap, no Twitter, que eu vou seguir todo mundo, demorou? Então, é nóis, galerinha Bom, no último episódio eu fiquei de pegar ferro Eu fui até lá embaixo, mano, pra pegar ferro E peguei um pouquinho aqui, peguei um pouquinho aqui, confesso Vamos fazer aqui, então, vou fazer uma espadinha Vou fazer uma espadinha Nossa, peguei 26, certinho Será que é 26 mesmo ou é 28 pra fazer a armadura? Não lembro Calma Ai, eu errei um aqui Aqui Nossa, eu peguei certinho Meu Deus Peguei certinho Beleza Vou fazer aqui um Bauzinho Vou deixar aqui Beleza Belezinha, belezinha, belezinha Vamos deixar aqui dentro Aqui dentro Peraí, eu só peguei Iron, mano Eu não fui atrás de mais nada Eu só quis pegar Iron Beleza, agora eu tô com o Iron Agora dá pra aguentar umas porradinhas Ai, não 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 Beleza Não Não, beleza Matei, matei Nossa Opa, droppou o arco Boa Droppou o arco Droppou o arco Ele vai me matar Não Não vai Não vai Não vai Não vai Bom, eu tenho que descobrir, galera Como que domestica os pés, tá ligado? Será que o senhor é comida pra ele? Nossa, tio Olha o tamanho daquele negócio Será que o senhor é comida pra ele? Vai Não Não vai Não vai Ah, é com carne Verdade, galera Lembrei Lembrei É com carne que eu domestica esses Digimons Mano, vamos pegar bastante carne Como isso daqui Não Não Você não me olha assim, cara Você não me olha assim Você não me olha assim Tô pegando carninha pra dar pra vocês Vocês não me olha assim, não Vocês não me olha assim, não Eu não fiz nada pra vocês, não Ih, beleza E meu Pra mim O Digimon mais fera que tem, mano É o Agumon Esse cara vai me matar Esse cara vai me dar porrada Esse cara vai me dar porrada Esse cara vai me dar porrada, ó Eu acho Eu vou embora daqui Eu vou embora daqui Eu não quero Eu não quero Você aceita a coisa? Ele aceita Ele aceita Beleza, é nosso É nosso É nosso Oi 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 Tudo bem? Como é você? Eu gostei de você, cara Eu gostei de você Você tem um bonezinho da Bear Assim e tal Você é fã do Ted? Você é fã do Ted, né? Você é inscrito no canal do Ted, né? Certeza Certeza Vem comigo Faldo Ele vai me seguir Beleza, ele vai me seguir Tá me seguindo? Tá me seguindo Boa, cara Boa Vou te chamar de Ted, mano Alguém viu o Rudyard Que eu chamei o O ursinho de Ted, mano? Ficou muito engraçado, né? Bom O meu Digimon preferido, galera É o Agumon, tá ligado? Então, velho Eu preciso de carne, mano Sim Carne Com carne Ele vai Virar meu, tá ligado? Então a gente tem que ir atrás de carne, mano Porque assim Ele vai virar meu E meu Eu sei muito o básico Do mod de Digimon, velho Quem souber Deixa aí nos comentários, velho Deixa, mano Porque é muito importante Porque, mano Vai me ajudar demais, galera Vai me ajudar demais mesmo Beleza? Então, mano Deixa embaixo, tipo Coisas que vocês sabem Sobre o mod do Digimon, beleza? Porque é muito importante Você trabalha pra fazer o Digivice Vou fazer o Digivice em breve, galera Podem ficar tranquilos, tá bom? Podem ficar tranquilinhos, tranquilinhos, tranquilinhos Tá, aqui Boa Aqui Carne de porco Isso 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 E... Beleza Vamos matar esse Show Eu acho que isso daqui já é suficiente Pra gente estar atrás do Agumon, hein? Eu acho que isso daqui já é suficiente Pra gente estar atrás do Agumon Vamos pegar todos, né? Vamos pegar todos Será que a gente já tá... Nossa Senhora Oi Tudo bem? É, pelo menos Ele é dócil Beleza Batei mais um pouquinho Beleza Nossa, vamos matar Nossa, olha o tamanho desse Digimon, cara Kyubimon Será que a Kyubimon Ela foi inspirada Na Kyubimon do Naruto? Ai, que merda O Ophi se mata Que merda Ophi se mata Beleza Beleza Nossa, quanto porquinho, velho Quanto porquinho Ótimo 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 Nossa Perfeito, velho Perfeito Agora não sei se eu pego a primeira versão do Agumon ou não, velho Agora não sei, tá ligado? Olha isso, mano Parece um Gairab, mano Eu vou parar de falar de Pokémon, mano Porque quem é fã de Digimon não gosta que fala de Pokémon Tipo, compare os dois, né? Então vou parar de falar dos dois Vou falar de Digimon só Beleza Vamos pegar tudo isso de carne, mano Nossa Senhora Olha o tamanho daquele coisa, mano O Shellmon Ele é uma casca, mano Olha isso Ai, 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 ai Ai, boa, boa, boa Vai Vamos matar ele Vamos matar ele Boa Otário Otário Você vai querer mexer com nós, fi? Você vai querer mexer com nós? Dá pra não bater nele Porque esse daqui é bravo Esse daqui é bravo Cuidado pra não mexer com ele, não Cuidado pra não mexer com ele Beleza 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 Mais um porquinho Mano, eu acho que já tá bom, galera Vamos voltar pra nossa casinha, velho Vamos voltar pra nossa casinha E eu consegui um byte, mano Tipo, um byte Será que a gente pegou um byte de PC, mano? Será? Será? Não é possível, mano Tá me seguindo, tá? Beleza Bom, já conseguimos bastante carne, mano E a gente quase Quase, 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 quase Mano, a gente tomou uma porrada por trás Então, mano, eles são traiçoeiros, mano Eles são traiçoeiros Ele espera você, tipo, passar pela frente dele Para ele te atacar, tá ligado? Então, eles são bem traiçoeiros Pes de mão o que? Bukamon Bukamon Legal, mano Vai Bora Olha, eles têm tamanhos também Ou não? Não, não tem, não Beleza Cadê minha casinha? Aqui minha casinha, beleza Entra aí, tio Tá, beleza A gente conseguiu 29 carnes, mano Então, vou pôr metade pra queimar aqui E metade pra queimar aqui Aí a gente tá se perguntando O Wolf, por que carne? Carne, ela pega os pokémons Tipo, mais agressivos, tá ligado? Os pokémons, os pokémons Digimon, na verdade Desculpa, desculpa, desculpa Os Digimon É que eu confundo, mano É que eu confundo É muita série de pokémons que eu tenho também, velho Aqui Vamos criar mais isso daqui também Beleza Beleza Tem um pouquinho de carne já? Tem Vamos ver se a gente consegue ir atrás, mano Eu quero um Agumon Nossa, tava aqui fora, mano Tadinho Vamos realar a ideia dele aqui Beleza Já realamos Porque, mano, ele tomou uma pancada lá em Lá de Bobashi, mano Tomou uma pancada O que é isso daqui? Não Você não vai me meter cá, não Só tô te olhando Você não vai me meter cá, não Só olhei pra você Eu não fiz nada Só te olhei, malditinho Só te olhei Você fica de boa em aí Você fica de boa em aí na sua Tá, beleza Que Digimon que é aqui? Tem Camimon Mano, eu não acho nenhum Digimon, tipo, legal Eu quero um Agumon, velho Eu quero um Agumon, mano Agumon, Digioloi, para Tá Eu vou aquele ali O Enimon Bom Bem prova que eu vou ter que ir pra longe daqui, velho Porque aqui não vai ter os Digimon que eu quero Eu quero um Agumon, mano Eu não lembro qual que é a primeira forma do Agumon, mano Tipo, é aquela bolinha Mas eu não lembro, tipo, o nome dela, tá ligado Tá, então a gente vai ter que ir pra outro bioma, mano Que é um bioma mais reto depois, velho Um bioma mais reto Boa, tamo pegando bastante carne Que isso vai ser importante pra gente Pegar o nosso Digimon, né, velho Que vai ser o Agumon no caso, né Mas bom, galerinha Eu vou ficar com esse primeiro episódio por aqui A gente conseguiu o nosso primeiro Digimon aqui Que é o... Qual o nome dele? O Birmon E aí, Birmon Suave na manteiga E aí, Birmon, fala pra ele deixar o like Fala pra ele deixar o like Oi, eu sou o Birmon Eu quero que você deixe o like no vídeo do Wolf Porque senão eu vou me matar Galera, vocês vão querer que o Birmon se mate, né Vocês vão querer que o Birmon se mate, né Então, velho, vocês deixam o like pro boleto aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal Ai, desculpa, Birmon Desculpa, Birmon Muito importante pro vídeo e pro canal E com essa lenda imagem aqui de fundo Eu vou acabar... Não, Birmon, não fica bravo comigo Volta aqui Bom, eu espero que todos tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa aquele like pro boleto aí embaixo Que é muito importante pro vídeo Reparou o canal, beleza, galerinha? Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram E meu Instagram Então me segue lá Que é muito importante também E é nóis, galerinha Bom, tamo junto Vamos ver mais três vídeos no canal hoje Então fiquem ligados E é nóis Um beijo pra vocês Um abraço E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau